Aqui funciona a Escola Livre de Dança da Maré. Então a gente tem aula de dança de salão, de dança afro, de yoga, consciência corporal, hip hop, balé. Além disso, a gente tem uma programação com o Teatro em Comunidades. O Centro de Artes da Maré também é a casa da Mostra Maré de Música. E ao longo desses anos todos de Centro de Artes da Maré, a gente recebeu uma série de programações. A gente já teve bicicletada, a gente já teve cineclube, mostras de dança. E, além disso, o Centro de Artes foi também a casa da campanha Maré Diz Não ao Coronavírus. Campanha desenvolvida pela Rede de Desenvolvimento da Maré e iniciada em 2020 com o objetivo de garantir direitos básicos à população da Maré nesse contexto de pandemia. A gente, quando fundou a Rede da Maré, há uns 14, 15 anos atrás, tinha uma ideia que era trabalhar com arte e cultura na Maré. A Maré produz muitos artistas, produz muita cultura. E a gente estava procurando um espaço que pudesse ser um espaço onde essa efervescência artística pudesse ter um lugar. Eu fiquei andando seis meses, visitei vários lugares, tentei acordos, isso não aconteceu. E um dia eu passei ali na rua Bittencourt-Sampaio e vi aquele galpão e fomos, eu e Edson, ao encontro do proprietário. Quando abriu a porta, que estava, assim, totalmente destruído o lugar, tinha, assim, sei lá, mais de 300 pombos, não tinha teto, tudo, assim, podre mesmo. Eu não sei, a minha primeira impressão, eu olhei e falei assim, que lugar maravilhoso! O Edson olhou para mim, assim, até riu e eu acho que ele começou a ver também que era um lugar que tinha muitas possibilidades. Quando a Lia Rodrigues Companhia de Danças e a Rede da Maré se juntam para conceber o Centro de Artes, a Escola Livre de Dança da Maré é um projeto que nasce junto com o Centro de Artes. O Centro de Artes nasce em 2009 e as aulas da escola começam em 2011 e esse investimento em formação gratuita de dança é uma coisa que vem acompanhando esses 10 anos no Centro de Artes. Isso me parece algo muito fundamental quando a gente pensa nas possibilidades que não são dadas para moradores de territórios periféricos. Nesse período de pandemia, né, foi um novo contato com o Centro de Artes, né? Eu me vi atuando de outras maneiras que não só a presencial, né? Não só essa de contato com o público. Surgiu a campanha da Rede da Maré que começou a atuar e a fazer suas ações de campanha no Centro de Artes da Maré. E aí eu vi esse espaço que eu estava de segunda a sexta trabalhando direto e que eu já tinha começado lá no Doutor 1 como aluno de aulas abertas. Eu vi esse espaço se ressignificando mais uma vez. Então eu vi o Centro de Artes se tornando um campo para combater o que estava ferindo muitas pessoas da maré. Então eu fui lá, ajudei, vi essa mobilização de muitas pessoas. Essa corrente foi sendo tecida assim da mesma forma que a Rede foi criada, né? Essa ligação das pessoas. Cada um faz uma parte. Eu acredito que é isso que alimenta, né? As pessoas. Sem as pessoas não existiria nem... Nem existiria o Centro de Artes, né? A gente está meio que num processo de organização mesmo do espaço. A gente está com algumas obras acontecendo. A nossa ideia é que os moradores da maré se apropiem desse espaço cada vez mais. Não temos nenhuma previsão de quando isso vai voltar a acontecer, né? Mas eu entendo que a importância desse espaço é de como a gente faz com que a cultura chegue a todos na maré de forma concreta, igualitária e como a gente traz a maré, né? Os moradores da maré aqui pra dentro. Os moradores da maré aqui Legenda por Sônia Ruberti